Oi seus lindos e suas lindas, tudo bem com vocês? Todas as vezes que eu mostro lá no Instagram ou aqui em algum vídeo de vlog no canal molhando as minhas plantas, sempre tem alguém perguntando como que eu faço pra molhá-las e hoje eu trouxe pra vocês um vídeo mostrando como eu molho as minhas plantas dando algumas dicas, pra mim é uma coisa muito simples porque é comum já pra mim, né? Eu tenho bastante planta, então eu faço isso há muito tempo mas eu sei que pra quem tá começando agora é algo bem complexo que são bichos de sete cabeças, então é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje, tá bom? Então já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo aqui no canal Eu sempre deixo pra regar as plantas assim, ó, no fim da tarde O certo é ou no começo da manhã ou no fim da tarde, mas eu prefiro fazer no fim da tarde E eu tenho, eu tô aqui na porta da minha lavanderia, eu tenho esse corredorzão todo cheio de plantas Quem me acompanha aqui no canal até já sabe, né? Que eu tenho uma bancada ali na frente, eu vou misturar melhor daqui a pouco E aqui nessa casa, graças a Deus, tem duas caixas d'água, que é só de água da chuva O meu único problema é que eu não tenho uma mangueira comprida o suficiente pra que pegue de um lado ao outro aqui do meu corredor A dica primordial pra molhar as plantas, se tratando principalmente de suculenta mas essa dica serve pra qualquer tipo de planta, é molhar quando a terra estiver seca Olha essa terra aqui como ela tá seca, ó Se você não consegue identificar com os olhos, vai com o dedo mesmo Olha essa daqui também Ó, essa daqui é uma terra bem fofinha, então eu consigo até enfiar o dedo lá dentro Então todos os vasos estão bem sequinhos já Então já tá na hora de molhar e é o que eu vou fazer hoje Aqui, ó, é descoberto, tá vendo? Então nessas plantas aqui, pega sol E lá no fim do corredor, como vocês podem ver aqui, também é descoberto Então lá a bancada também, uma parte da bancada também pega sol Agora aqui, tem uma parte coberta ali perto da janela, eu vou mostrar daqui a pouquinho Ali de perto Então ali é onde é a parte coberta, é onde ficam as minhas plantas de sombra Essas plantas de sombra geralmente eu morro duas, três vezes por semana Mas sempre verificando a mesma coisa, a questão do substrato Se estiver seco, eu molho, se estiver úmido, eu espero mais um pouco Então, ó, vou começar a molhar Essa parte aqui que eu falei que eu molho com essa mangueira, que é a verde Ela não tem biquinho, então eu só ponho o dedo assim pra amortecer um pouquinho da água E molho com abundância E molho com abundância Sempre molhando as folhas também, tá? Eu não tenho preocupação em molhar as folhas, porque elas precisam também de uma lavada pra respirar melhor. Ó, ali, aquelas últimas pendentes ali, meu rabo de macaco e tudo mais, a mangueira já não chega direito. Então, geralmente, eu jogo o que eu alcanço daqui e depois com a outra eu jogo também do outro lado, pra garantir que vai ficar bem molhadinho. Quando tá muito sol, tá um tempo quente, eu molho essas suculentas, os cactos e as suculentas, duas vezes por semana. Quando não tá, eu molho só uma vez por semana. E se tiver um tempo chuvoso, às vezes nem isso. Aí eu molho, assim, a cada 10 dias, 15 dias, vai variar muito, eu sempre levo em consideração a questão dos substratos que eu comentei com vocês. Agora eu tô aqui do outro lado do corredor, ó. Antes eu tava lá onde tá a máquina. Aqui do outro lado do corredor é mais fácil, porque eu tenho esse bico. É, eu podia tirar esse bico e pôr na outra? Podia. Mas ali é um pedaço tão pequeno que eu não acho nem que compense. E aí, com esse bico aqui, ele sai um jato bem mais suave pra planta, que é esse shower aqui, ó. Deixa eu pôr de lado pra vocês tentarem ver. Tá vendo? É como se fosse um chuveirinho mesmo. Ele não tem muita pressão, ó. Aqui as torneiras não tem muita pressão. Mas é bem mais fácil. Deixa eu mostrar pra vocês. Então aqui, ó, é a bancada que eu falei pra vocês de suculenta. Já tá escurecendo, me desculpem, mas é porque é a hora certa pra molhar. Porque se você molha a sua planta quando tiver sol, a água vai esquentar dentro dela e ela vai cozinhar. Então por isso que tem que ser ou no comecinho da manhã, ou no finalzinho da tarde. E aqui, como eu disse, ó, é descoberto. Então aqui bate o sol, então aqui a terra seca com mais frequência. O sol pega ali até as plantas pendentes. Aí pra lá já é sombra. Então o processo é o mesmo, a única diferença é que aqui, ó, é chuveirinho. Então é mais fácil de molhar. Já molhei toda a bancada. Molhei aqui as suculentas pendentes também. Olha essa flor de cera que linda. E aí agora eu vou molhar as de sombra, que é a partir daqui. E elas, gente, é a mesma coisa. A única coisa que eu gosto de caprichar bastante na folha delas, tá? Eu gosto de molhar bastante a folha pra limpar mesmo, ela conseguir respirar melhor. E é a mesma coisa. A única diferença, como eu disse, é que eu molho uma vez, geralmente, mais. Então a suculenta geralmente eu molho duas vezes por semana. E essas aqui eu molho três vezes por semana. Isso numa época de calor, tá? Se você tiver samambaias aí, ó, como essa samambaia havaiana, principalmente elas gostam de bastante água e gostam de muita água nas folhas. Aqui na garagem eu tenho mais uma samambaia. Tenho aqui também uma peperômia. Uma jiboia. E o procedimento é o mesmo. Agora, a samambaia, ela ama uma água nas folhas. Ela ama bastante água. Então, como eu disse, três vezes por semana. E quando tá muito, muito quente, eu borrifo água nas folhas dela todos os dias. Tipo no verão. Tipo dezembro e janeiro. No caso das plantinhas internas, como essa daqui, por exemplo, quando eu sinto necessidade de molhar só uma, eu pego e molho ali no tanque mesmo. Agora, quando eu preciso molhar todas de uma vez, eu coloco lá no box, coloco o chuveiro no frio e aí molho com o chuveirinho do próprio chuveiro. Como o japo aqui da minha torneira é mais forte, pode molhar com um copinho ou assim com a mão mesmo. Porque se eu colocar ali embaixo da torneira, vai bagunçar toda a terra. Eu costumo deixar escorrendo aqui por algumas horinhas e depois coloco lá no lugar de novo. Eu costumo deixar escorrendo aqui por algumas horas. Vocês viram que não é um bicho de sete cabeças, né? É algo bem simples na real. Eu acho que a questão envolvendo plantas como um todo, tudo é hábito, tudo é você ir conhecendo a sua plantinha, quando deu certo isso, você muda, vai fazendo de outro jeito. Então, acaba sendo uma coisa que você vai se adaptando com o tempo. Eu espero, de qualquer forma, que esse vídeo tenha sido útil. Para você que tenha sanado as suas dúvidas, mas se ainda restou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu te respondo, tá bom? E se você quiser algum outro vídeo em específico sobre plantinhas, comenta aqui embaixo também que eu gravo para você. Antes de me despedir, eu preciso te avisar que está rolando o engajado do mês aqui no canal. Se você não sabe do que eu estou falando, aqui embaixo tem todos os links. O link de como funciona, o link do formulário e o link do site para você subir o seu print, tá? Com ele você pode concorrer a vários prêmios. Então, não esquece de colocar a sua entrada. Se você curtiu esse vídeo, se você compartilhou, se você comentou, qualquer tipo de interação está valendo. Inclusive, deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus.